Eu vou com o famoso Time Warp Mage, com o Twist à la David Simões. Twist à la David Simões, gostei. Chama-se basicamente de chapar o Yogg-Saron aqui. Estás a ver? Esperar que corra bem. Eu não sei se isto foi muito bem jogado, mas pronto, vamos aprender. É o que interessa. É verdade. É o que interessa. Ai, Jesus! Zebra, não curto quando tu dizes essas cenas. Opa, a carta que tu me deste é boa, mas para agora não. Not. Eu não tenho nada para fazer. Sim, mas eu dei-te uma carta interessante, mas tu não tens nada para fazer. Deve ser uma carta boa late game, então. É, é late game. A cena é que este deck por acaso nem é muito early game, puto. A cena é que essas duas cartas que tu peseste, estás a ver. Sim, sim. São cartas bué fortes, early. Mas eu neste momento não tenho resposta para isso. Opa, tu tens de fazer alguma coisa agora, senão... Opa, a cena é que eu não consigo, percebe? Opa, a cena é que eu não consigo, percebe? Opa, a cena é que eu não consigo, percebe? Opa, pronto, olha. Acho que vamos ter de jogar outra vez. Opa, Onyx. Ok, ok. 1-0, 1-0. Na boa. Tive sorte, tive sorte, tive sorte com a mão, tive sorte com a mão. Qual é que foi a carta que ganhaste já agora a minha? Uh, é para... como é que se chama? O Medido. Ah! É bom, é bom. Mas não é para agora. Pois, pois. A cena é que eu não percebi nada do teu deck. Eu não imagino se isso... Se isso será tipo um deck lento, um deck rápido. Não percebi um piece. É... É assim, 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 então... É assim, assim mais ou menos. Pronto, é um deck de Nazoth, é o quê? Tchau, Tony. Um. 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 Eu gostaria de ter aquele herói atirando-se como herói de Cristo. É bem, filho. Já estou farto de ter aqui o Anduin. Eu tenho a ideia que ganhei uma quest para ter um herói qualquer, mas nem percebo se é do herói de Rogue ou o que é que é. Fiquei um bocado na dúvida. May have. Exato, isso é o herói de que? Rogue. Decisões, decisões. O que fazer? Ok, vamos... Vamos fazer isto... Ok, está bem, certo. O que poderia ser? É no turno 5 que largas Gandaminion, puto. Claro. O que poderia ser? Ok, vamos lá. Obrigado. É, mano, sério. F***. Espere. 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 Espere também. Aqui Sim E go face print E esperar que Que na aconteça nenhum desastre Olha Também tenho uma dessas Oh, claro, então Pfff E o Mad Eve put you into a Nydas Já agora Não, mas tenho isto Obrigado Ok Uma boa carta Não tenho certos decks mas acho que contra o teu não é assim Muito boa F*** isso Ok Bora, YOLO Estou tipo aqui a torcer o dedo e a fazer figas Para não teres nem um Shadower Death Nem Fireballs roubadas da minha mão Ou em tumbos Ou coisas assim Ok Ok Ah pronto, isso assim então Ok, ok, então agora Agora sim Estamos a recuperar o jogo Então vamos lá fazer isto E... E... Ok Ok E... 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 Com essas... Com essas... Com essas jogadas de pizza, man F*** se... Ai, o Cavalistão Olha... E... A primeira arena que eu fiz Dilan Goro 7-3 Ok, nice, nice Eu a ultima que fiz acho que fiz tipo 2-3 Portanto, perd... Acabei por perder 10 de gold Ganhei tipo 40 e 1 pack Estás a ver, portanto... Perdi 10 de gold E quantos links vool Ah! One West Oh yeah... Motherfucker Olha aqui... Uma, uma, duas, três.. Hihihi... Jesus! Nós vamos levar 1000 Acho! Espero eu! Sim 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 É muito legal Não é nada assim de muito importante Uhum Vamos ver Vamos ver Ah Puta é sério É sério Só a despachar a carta Se vai Precisava de liberdade de espaço Já estava tipo full Ah Você quer pegar o espelho Isto é uma boa cena Vamos aqui malhar nisto E vamos Ah Vamos fazer o que Vamos aqui malhar nisto Acho que na perca nem ganho muito em fazer isto Mas pronto A dizer é que se eu fizer tipo isto Tipo no teu carta Eventualmente jogas aquilo Ficas a 40 da vida Se eu fizer isto no Minion Curios o Minion Só aproveitar a mana Ah Por isto é o novo mage puto Uhum É mais ou menos É Ok Como é que tu me podes ganhar o jogo Não E se calhar não foi a melhor jogada Mas pronto Na boa Como é que eu te posso ganhar o jogo Como é que eu te posso ganhar o jogo Tão fácil Se tu soubesse sem a mão Hahahaha Até te rias É É esse o meu problema Até te rias se tu soubesse sem a mão Não sei Não sei mesmo o que é que eu te esperar meu Não sabes o que é que... Ahhhhh Não tens estresse Não tens estresse Não penses mais nisso A vida não te corre mal Não tens estresse Não tens estresse Não tens estresse Não tens estresse Eu achei mal outra vez Porquê? 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 Se é que posso saber não é? Devia ter feito outra coisa 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 1,2,3 Esqueci um ganho a vez da carta Ok Bora F*** 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 Eu não tenho duplica Então já foste com o caralho Já não tens mais que o Shadow or Death Boa Já na altura de eu recuperar pessoal Certo Selva Ai meu Deus Ai meu Deus Meu Deus Ais Porque Ais Pai O que? Ai Jesus! Kazebre! O momento está vindo! Eu nem me tinha percebido que tinha ganho esta cena. Tudo acabar! O que? Eu acho que não tenho lethal. Acho. Mas pronto, vamos. Uh oh! Retard alert! Retard alert class! Não, mas tudo é melhor se o jogo. Eu não consigo fazer muito mais. Ok. Pá, turno um a 4-5 não pode atacar, silence. Seguir um a 4-8 não pode atacar, silence. Seguir um a 4-8 não pode atacar, silence. Pá, mas uma cena, bue. Ya, percebe. Rapaz, eu segui mal ali. YOLO! Oh merda! Já perdi metade das minhas criaturas! Não sei! Ok. 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 Foda-se. Não! Ok. 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 Tem... Retard alert... Oh mon... Oh God. O American Giant! Ok, tenho de atacar com isto antes que perca o turno Os poderes do Yogg-Saron Tenho dois Pyroblasts na mão que não estavam no meu deck quando comecei a jogar Tens de trabalhar, não sei se compensa não teres duplicados só mesmo pelo Casacas Porque também já nem tens o Bran Estás a ver? Eu não sei até que ponto Percebes o que eu quero dizer? O END IS COMING! Se tivesse uma Irrada Antity em um espaço era lindo Não tenho uma Irrada Antity não Então vamos lá ver qual é a strat A strat é esta Extra turn só mesmo para poder jogar o Pyroblast E agora Eu tenho aqui que andar muito choro Isto é bem fixe Ok put, foi o que é? Foi o que é?